E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Quando a gente decide correr atrás, quem corre atrás é só quem tá perdendo, eu faço a bola correr enquanto você acha que eu te relando, tá se perdendo, é a pessoa, finge a bola, o bagulho vai ser diferente, você acha que é bom porque largou na frente, de virada é bem nagotoso, pega minha mente. Tá correto, rapaz, 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 meu mano tá ligado, tu tá de marola, joio tá do pique diva, vem pra ver, se eu começo a correr eu corro, acho que é a bola. Não é a bola, não é a bola, não é o ano que se calou, e se tu for zagueiro, compra um carro, que pra ele ver, se for retrovisor. Não retrovisor, porque isso é para a nossa cara feia, que é mais quadrento do que 100% do seu dente, que nunca e tal, então não mostra. Todo presente já não mostra, se eu não tentei o ataque, eu quero receber a resposta. Lerão da sua no frio chocando, mas aí eu tô focado, não tô buscando, nessa daqui eu tô buscando, é de pente alongado. Fique iniciado agora, cê foi almejado, cala a boca. Cala a boca, cala a boca é o caralho, eu vim fazer meu trabalho, você sabe que mano eu te traçalho. Se não tivesse me talhando a metade do que eu tenho de dente, aí você tava rimando pra caralho. Cala a boca, eu tenho argumento, novidade, a cara do John é pra dentro, se eu mano não é rima, continua. Sabe mais novidade, que depois da batalha eu vou deixar o fumo. Eu vou voltar no mesmo assunto, porque o papo é só no jogo, já que é pra agredir a chuta e errar a bola. Aceitei o seu pouco, puse a sua cara pra fora. Eu vou voltar no mesmo assunto, porque o papo é só no jogo. Achou que você não é nem o adjunto, pega a visão aqui certinho com o junto. Cê colocou a minha cara pra fora, o seu azar foi que meu talento saiu junto. E não vai buscar lá fora, porque o meu tá aqui dentro e eu tô mostrando ele agora. Se você quer pôr, pegue a mão, porque se eu invada vai buscar no erro, João. Boa noite, matalha da aldeia, boa noite, deixa pra depois. Agora é a hora que você quer, nós dois. Sem uma batidinha, hoje eu tenho certeza. Cê vai acordar depois e vai acordar dando bom dia. Já tem medo? É assim que não vai ficar. Fim todos e agora fiquei com o que sobrar. Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema. Me cuida nos agudos e eu já revolto na viena. Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema. Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema. Mas antes de eu ir embora lá fora eu tenho 99 punchline pra matar esse MC Não tá ligado que esse é o round Não vai voltar lá para o seu playground Meu Uber é de grau só porque eu tenho voucher Tudo bem meu amor mas você já tá ligado que sua imaginação é muito feia O apolo já vem chegando com as imagina mas o Uber é de grau de grau de MC que incendeia Você acha que você é bom mas você não ganhou na batalha da aldeia Você tem 99 punchline pra distribuir isso porque hoje eu tô virado no meio a meia Só que na verdade você vira o pé de breque Mato com orgulho depois eu acorde com a luz que nem a terra do trap 2777 Não vai voltar lá para o meu cabelo na sua vida Não problema se eu sou o capitão do meu time Até porque o Brasil depende do Neymar e pra complicar isso aí não me define Então tá ligado que agora a plateia vai te deixar na voz Ai meu irmão você tá deixando brecha Avisa que esse ano eu trago hexa pra nós Você vai perder Já falei que eu tô capitão Mas eu não sou o capitão nascimento Eu tô entretenimento, tô cumprindo minha função Você é MC que é minha profissão E tá na minha carteira de identidade Eu tô rimando à vontade Não pela minha foto nem minha nota Porque eu bato minha verdade Pai, é melhor você não confundir as palavras Você tá ligado que eu me tocar o terror Você não é o Neymar, não é o Gastão do time Você tem que entender que você é o único jogador É isso que tá acontecendo Você tá ligado que eu já tô aqui pra te bater E nessa você tá fredendo É de improvisado Quero ver a que você concorrer Você falou que você tá correndo pelo tiro E tá ligado que agora não tem ponto sem correr Eu sou a rede Então a rede é feixe Hoje o óbito tá fudido pra você O argumento eu até posso esquecer Eu tô mandando a mesma quantidade que eles escolheram Se vocês estão gostando É só você que concorrer Eu tô entendendo Porque você está cercando os aliados Se a sua batalha é comigo Você falou que vai acertar a rede Só que nessa rede passou a ser dia perigo Mano, você pode atravessar a rede Que no mesmo jato eu faço tudo voltar pra casa Pois já minha bola vai atravessar a rede Porque o meu chit é igual o do óleo É de subasa Se a bola é de subasa Mas você tá arrumado que eu arrumado Você não arruma nada Porque você tá chapado Seu óleo vem tudo subaseado Você entende Você tá travado E tá ligado que agora é as ideias Se você atravessa a rede Você não vai com ponto Se atravessa ele Acenda na plateia Eu atravesso a plateia Pois o meu freestyle tem ideia No rádio É porque o meu chit é tão forte Passou os olfotes pra fora do estádio E você não entendeu Porque o seu resto nunca me sabe Te matei com o poder da palavra Não passa de mim Porque eu sou o centro de casa Cê acha da hora chutar bola Pra fora do estádio No mínimo você tá moscando Então a batalha é uma cobrança de pênalti Você não é o Neymar Você não passa de ser o Elano Chuva Lá pra cima Tá ligado Bate a nave E depois que cê junta Aparece o meme Da bola caindo Lá na Vila do Chaves Eu nunca te vou no seu lugar Eu acredito São Paulo daqui é o nacional São Paulo vai chegar no final É o que todos os serviços sempre falam Mas todos jogam nesse foco no final Toma um pau Vamos ver o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não mudou sua mãe de nada Mas eu sei o meu sonho Isso é que eu sou predestinado Talvez Se o que eu te fosse Aí ele seria um boom mano Já vamos ver o Rio de Janeiro Se eu... Ah, peraí, nesse estilo tá faltando A porra da prazer Já vai acontecer A porra da prazer Tá ligado? Você tá bambando. Verdadidade do Infinito tá fodido fazendo E. Será que você tá no Espartanos? Ei, ô! Segue aqui onde é minha força, hein? Uou, 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 uou. Uma, vai, vai, vai. 3, 2, 1, e vai. Vou saber muito bem essa é a parada. Pois eu levei a joia da manopla pra minha quebrada. Você sabe muito bem versus avassaladores. Olha pra esses mano, a cara é dos picadores O que eu quiser, o corpo é meu O que eu quero, a cara é dos picadores O que eu quero, a cara é dos picadores O que eu quero, a cara é dos picadores O que eu quero, a cara é dos picadores O que eu quero, a cara é dos picadores O que eu quero, a cara é dos picadores É idade onde eu quero, a cara é dos picadores O que eu quero, a cara é dos picadores E que rima linda, você falou que aquilo é brincadeira Pois contra a Devilzinha sua rima tá a puta Que puta hipocrisia desse MC Como né brincadeira se eu sou levinha, essa montanha russa Faz favor, não é que essa brincadeirinha Vou batendo em você ou acabo com a Devilzinha Que rima linda, o Prato fez instrumental Acho ela linda mesmo, então tenta fazer uma igual Não sou de copiar, por isso que até não chega para se expressar Fazer uma igual, eu sou potente Olha o meu físico, olha o que eu faço Não é de prata e de velha em Japão Mas tudo que cê fala é do seu físico Eu não consegui ver você no seu eu lírico Ô amigona, desde aqui você sai morto Entendi que nada a gente torna o seu corpo Ele mandou a mesma rima Por, 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 por E mais de três, dois, um, e mais de três Ele mandou a mesma rima e a da vida teve grito Então por, por, por hipocrisia, por isso a cultura é Você não entende, a cultura é estreita Na próxima deve eu ver Eu mando a mesma rima, aí eu sou louco não Aí cê fala da bunda o round gay, cê nenão Ou eu vou pegar uma paia e mandar pro cemitério Mas eu trabalho rimar no assunto sério Até porque eu sou um papo reto na veia E hip hop esse é o máximo Você quer que eu rima em sério? Então se prepara que você vai tomar uma surra Nem você rima no assunto que você quiser Mas toda rima que você manda aqui é burra Sabe o que eu acho encantado? Você fala que ela é parte Por isso eu tô montando o meu enredo Revolucionário que nunca fiz o aluguel É literatura branca Me ensinou a ser preto Você acha que eu não rio assim como eu tô doceiro? Tudo bem, eu moro aqui Eu tô doceiro pelo autobreiro Você lembra quando você falou no poliseu Me desculpa pra mim, eu tô doceiro O juiz de minha aula é você, o outro professor Você tá ligado, vem um com dois pés na porta Quando tá bonito é bunda, é bunda Começa a perder aí quem é mais preto em porta É isso que acontece Você tá ligado, vem um com dois pés na porta Não adianta Você tem militância, você não é saca Sua militância é a neve Sabe qual a nota é diferente? Eu vou te explicar uma parada Quando eu te vou te carregar as indentas Eu tô militante pra caralho Mas não é militante Te doida é minha militância Não se livrista a minha presença Tão fugido, é um arrofato Cadê sua ponte? Porque você não encara Eu só deixo medo Quando é tempo de arranquei sua cabeça E não te dei chance Faz sua voz, você tá aí metendo louco Tá ligado? Eu não sou parceiro pra ninguém Vou fazer na rima e o bagulho é muito louco Tá ligado? Que eu tô te atropelando tipo um trem Quando o seu ego não tá em jogo O povo morrer e se fuder tá tudo bem Só que você é nojenta Me dá lança Você só tem militância Quando o ego te convém O povo morrer e se fuder tá tudo bem O povo morrer e se fuder tá tudo bem